Opa opa opa, e aí meus manos como vocês estão hoje, espero que não esteja triste porque já faz 3 dias sem torneios, espero que hoje tenha algum para nós, claro talvez já até teve, mas no momento que estou gravando este vídeo, não está tendo nenhum kkkkk, bem hoje vou mostrar a vocês a nova temporada do próximo novo passe de julho, muitos de vocês estavam me perguntando qual seria o novo passe, e pronto hoje mesmo vocês vão saber, só vou te pedir bem rápido para já deixar seu like aí e ativa os sininhos das notificações, pois o youtube não está notificando muito de vocês, pronto feito isso bora para a temporada do passe. Bem minhas lendas, antes de ir para o passe me fala aí se os tumblegues de vocês estão travando, pois depois que chegou essa atualização o jogo ultimamente está travando demais, aí se por acaso o seu estiver travando coloca seu like aí nos comentários, e o nome do seu celular para mim, reportará o dono do jogo, sem enrolação vamos para o mais esperado novo passe. Música Bem minhas lendas, então foi isso o novo passe, fiquem com Deus. Música Música